Meu nome é Cristal e este é o canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas e hoje quero compartilhar com você uma reflexão muito especial, eu a preparei com muito amor, uma carta de amor profunda e sincera intitulada para sempre nós dois, uma carta de amor, nela eu expresso a importância do amor verdadeiro e como ele pode transformar as nossas vidas de maneiras incríveis, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo, assim você não perde nenhuma das nossas reflexões e mensagens de amor e positividade, quero também agradecer imensamente pelos joinhas e pelos comentários deixados aqui, é através do apoio de vocês que o YouTube reconhece o nosso trabalho e o recomenda a mais pessoas que possam estar precisando de uma palavra amiga, lembre-se de que cada joinha e comentário é um ato de amor incondicional, muito obrigada pelo carinho e por fazerem parte da nossa comunidade, vamos juntos espalhar amor e luz, então sem mais delongas vamos lá algumas pessoas passam a vida inteira esperando por um amor verdadeiro, aqueles que transforma e dá sentido a tudo, e é por isso que eu me considero imensamente abençoada, porque a vida me presenteou com você, desde que você entrou na minha vida, eu percebi uma vida que com você, uma vida inteira seria pouco para aproveitar cada momento ao seu lado, por isso peço a vida a eternidade, porque apenas uma vida é insuficiente para desfrutar plenamente da sua companhia, muitos deixam a oportunidade de passar, talvez por medo ou por dúvida, mas como poderia eu duvidar que você é meu único e grande amor você não apenas entrou na minha vida, você a transformou de maneiras que eu nunca imaginei ser possível cada dia ao seu lado é um novo despertar de alegria, de amor e plenitude você me ensinou o que é viver intensamente, saborear cada instante e amar de forma genuína você só não me ensinou a te esquecer e sua presença me deu alegria de viver e o prazer de amar você trouxe luz aos meus dias, aqueles dias mais sombrios e um sorriso ao meu rosto nos momentos mais difíceis a felicidade que você trouxe para minha vida é imensurável e espero conseguir retribuir pelo menos uma pequena parte dessa imensa alegria sei que o amor verdadeiro é uma troca contínua de carinho, apoio e compreensão e eu estou dedicada a te dar o melhor de mim sempre eu te amo demais meu amor por você é como um universo infinito em uma constante expansão cada dia que passa, cada dia que passa, esse sentimento cresce e se fortalece revelando novas dimensões de oportunidades e beleza eu sonhei com você antes mesmo de te conhecer imaginava um amor puro e verdadeiro mas a realidade superou todos os meus sonhos hoje tenho a sorte de ter você só para mim você é meu confidente, meu parceiro, meu tudo eu te amo com uma intensidade que palavras não conseguem descrever seu amor é o meu abrigo, a minha paz, o meu porto seguro cada momento a seu lado é um tesouro que guardo com carinho no coração juntos compartilhamos sonhos e risos e até as lágrimas mas cada experiência, seja ela boa ou ruim só fortalece o nosso laço agradeço a cada dia por ter você na minha vida e prometo fazer o meu melhor para te fazer feliz a jornada pode não ser sempre fácil mas com você sei que podemos superar qualquer desafio eu te amo hoje, amanhã e para sempre porque o nosso amor é eterno com o universo sempre crescendo e se transformando te amo, meu único e grande amor feliz semana dos namorados e as mesmas tchau 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 Amém.